Unicorn Zombie Apocalypse Estou assistindo muito eu e meus amigos e espero que vocês gostem, tá bom? Muito obrigado e fique com o vídeo. Valeu! É não. Tá um merda. Caralho, mano. Pera aí, pera aí. Pera aí, cura, cura, cura. O maluco vindo por cima aí. Que isso? Me mataram, mano. Ah, um cara de metralhadora ali. Ah, não. Me toca lá. Ah, Triss. Tá logo, Gil. Sua câmera é eterna. Um bando de cheaters. Um bando de cheaters. Ah, mano. Arqueiro de bosta, velho. Massa pela puta. Tanto que não mataram o vagabundo, hein? Caralho, hein? Caralho, hein? Caralho, o maluco matou como, mano? Caralho. O Lucy é tipo fofão, tá ligado? O Lucy é tipo fofão, tá ligado? Vamo lá. É barulho irritante. Sai daqui, ó, vadia. Caralho. Alguém me ajuda aqui dentro? Porra. Oh, que saco, cara. Merda de arqueiro de bosta. Merdinha de merda, assim. Muito engraçado. No Lucy é da hora, mano. No Lucy é mais da hora do jogo. Tinha que ser BR, né? Porra, mano. Ah, que vagabundo por daqui. Isso aqui vai te botar pra cima. Sai pra lá! Tem um post. Vamos, Splash! Ai, que irritante. Esse especial do Lucy serve pra quê, mano? Na moral. Ah, que isso. Correr pro drone, velho. Vai se fuder, mano. Vai se fuder. Não, não. Eu não sou uma boa apendedora. Vai, é que você pode ir! Ah, mano. Não dá, mano. Tem ninguém com tanque nessa bosta aí, mitragadora? Sei lá, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Não tem. O cara não pimei, mano. Então, como é assim? Não tem, mano. Como é essa, é essa? O camper, filha da puta, aqui, ó. Filha da puta de merda. Não, eu não sou uma boa apendedora. Você tá lá... Ô caralho, ninguém vai entrar aqui dentro, mano, na moral... Forte Viva Tá louvando... Porra Eu tô chegando muito rápido nesses vagabundo De nada, hein, time Nossa senhora Ah não, ah não, ah não, ah não Tá no meio aí E todos os sistemas chegam Ae, porra Caralho, 99% ou 99% Mas eu tô bom Na cagada mesmo que eu dominar Que eu explodi lá geral aí Só por isso, mano Vamo lá Ih, mané Toa Sai fora E o objetivo está agir O objetivo está agir Isso não é doente Ago 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 Ejeção Batei Boa, gostei O maluco está fazendo uma armadilha aqui Olha o pneu Ah, morri pra... caraca, eu fiz x7 ali Cuidado com a dor aí Tudo está de acordo com o plano Botei com a defesa Vamos de novo Caraca, cara da puta fica pulando com uma linguiça Uma lobriga Tendo convulsão, né? Se o Dak é de merda, né? Eles estão tomando ponto Eles, eu quis ter eles Pô, os caras conseguiram tirar ele de lá, mano Caraca Fica muito mais rápido, vagabundo Que isso? Nossa senhora! Braseio aqui Gosto de um boladão, mano Fica perto de mim aqui Me curar aqui Já era, ganhou Caraca! Soletrei, mané Nossa! Ah, eu joguei muito, Giba, na moral De rosinha? Pô! Ih, uma maneira de personalização do cara ali Que mal que chegou que nem o Rambo, mano O que você está na minha mira? Olha isso aí, 21 Hahahaha Hahahaha Olha a minha cura, velho, que isso Cinco bilba, né? Caramba Aí, mano, na moral Curei demais, velho Pô, Lucio, você compõe o negócio de correr Você já usa o especial que dobra Os cara saem voando muito rápido É, o Lucio é bom, mas o ruim é saber jogar com ele E eu não sei Muito bizarro